Estou sofrendo, estou morrendo Amor, amor, você pensa que eu te quero chamar que eu vou Se você quiser só pedir que eu vou E que eu não sei se você não tem de ser função Amor, amor, você pensa que eu te quero chamar que eu vou Beijo antes, a cucharante na minha mulher Beijo antes, a cucharante parte forte um coração Só de Therapy Bebida vou Cristina Elasão Carol, 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 Carol Dorosa, bonita, merda se mexa mais a milagrear Oh, não it diamante eu vou Estou sonhando não significa que eu estou me apaixonando O salto é muito difícil, é todo o meu bem querer Só porque hoje quem não quer dizer, eu quero amar você